A Vida, Vida, Vida Na nossa união santa vida A comunidade O mundo é feio O mundo é feio Onde será? Onde será? A casa da comunidade A Vida, Vida Onde será? Onde será? Onde será? Onde será? A Vida Onde será? A Vida, Vida Onde será? Onde será? Onde será? Onde será? A Vida Onde será? Onde será? A Vida Onde será? O dia de abril, o dia de revista, já sou meu destino, a cor poderosa e da ilusão. Ilusão é o tempo dele, fica sem parada, se tem cantado, a caralho é do mar. Eu sou um dos sabores, se tem pra poupar, a serena pra salvar. Ilusão é o tempo dele, fica sem parada, se tem cantado, a caralho é do mar. Ilusão é o tempo dele, fica sem parada, se tem cantado, a caralho é do mar. E parte do rei, e parte do rei, e pode levar Eu pedi na história pôr-lo-de-á Porque a bola tá bem, já é só festa E essa fantasia é pra lá poder Amor, chegamos de outra vida pôr E hoje também os fluxos que voltou É a nossa parceira que ele fez assim O saco aqui mudou uma coisa Aça a curva e me levanta Na tua vida, eu vou na turma em vez Pormece a ordensinha Quero ter celular na Síria Como a comunidade, como a carinha O que eu faço é esse, o que eu faço é E aí, o que eu faço é da cultura Eu vou, eu quero ter celular Com a comunidade, como a carinha Eu vou, eu quero ter celular na Síria O que eu faço é esse, o que eu faço é Aça a curva e me levanta Eu vou, eu quero ter celular na Síria E aí, o que eu faço é a curva e me levanta E aí, o que eu faço é a curva e me levanta Que só é isso, mas eu vou cair Eu tô tão feliz, eu tô tão feliz É o meu rei, só tem mar Se me enganar, se me enganar A tua família se dá, eu tô muito feliz Se me enganar, se me enganar Eu vou, eu tô tão feliz Eu tô tão feliz, eu tô tão feliz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL